Olá, muito boa tarde pra você que vem acompanhando a TV Alfenas aqui pelas redes sociais e no Informa Alfenas, segunda edição de hoje, Alfenas recebe mais doses da vacina e idosos do Lar São Vicente de Paulo também são imunizados. Segurança do trabalho, veja quais são as regras em tempo de Covid-19. Erosão na ponte do Rio Machado pode causar a interdição do trecho. E conheça um pouco mais sobre o trabalho dos carteiros, profissionais que não pararam mesmo durante a pandemia. E você acompanha o Informa Alfenas, segunda edição, às 18h30, pela TV Alfenas no canal 33 HD e também pelas transmissões ao vivo em nossa página oficial do Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Eu aguardo você e até lá!